Vai ficar muito legal! Oi, tudo bem? Hoje eu e o Red, a gente decidiu fazer um show de fogos pra apresentação do McQueen. Eu já estou pronto! Vamos fazer isso! E aqui estarão os nossos obstáculos. E o McQueen vai pular por cima deles. E eu também estou pronto! Agora sim está tudo pronto, McQueen! Vamos lá testar esse super obstáculo! Então McQueen, você está pronto? Sim, vamos lá! Isso sim! Então vamos testar mais uma vez! Eu estou achando super legal! Uau! Muito legal! Muito legal! E aí pessoal, o que vocês estão fazendo? Oi Chase, nós estamos tendo um show de fogos! Ah, e vocês têm extintores pra caso dê algo errado? Hum, é claro que a gente tem! Nós somos bem prevenidos! Muito bem, então vocês podem fazer o seu show de fogos! Haha, tchau pessoal! Haha, muito legal! Agora nós podemos fazer oficialmente o nosso show! Haha, sim, muito legal! Vamos lá! Aqui nós não temos um show como qualquer outro! O nosso carro McQueen, ele consegue mudar de cor na água! Aqui nós temos dois copos com a água quente e a água gelada! A água gelada a gente coloca aqui! E aí McQueen, você está pronto? Vamos lá! Haha, vai ser super legal! Atenção, preparar e vamos lá! Haha, que friozinho! Mas a minha cor já mudou! Hahaha! Uau! Vamos agora voltar a cor dele para o vermelho! Êêêê! Haha, e agora McQueen, você quer fazer de novo? Hahaha, sim! Êêê! Vamos lá! Oi pessoal! O que vocês estão fazendo? A gente está fazendo um show com fogos! Êêêê! Você está vendo como eu consigo mudar de cor? É! É legal mesmo! Mas vocês têm todos os métodos de proteção? Sim! Nós temos tudo aqui para nos proteger! Pessoal, eu estou entrando de férias e eu gostaria que vocês ficassem no meu lugar, trabalhando como bombeiros! Uau! Eu acho que vai ser bem legal! Haha, sim! Vai ser muito interessante! Ah, McQueen, você tem que ficar vermelho de novo! Vem! Haha! E agora eu estou novamente vermelho como a sua cor! Então vamos lá! Hahaha! Tchau! McQueen, vamos descer a pista mais uma vez! Hahaha! E agora eu fiquei só metade azul! Hahaha! Que cor mais legal! Haha! Muito legal! Olha só como essa cor vai ficar irada! Uau! Pessoal, está acontecendo um incêndio! A gente precisa da ajuda de vocês! A gente precisa da ajuda de vocês! Vamos lá! Se apressem! McQueen, a gente precisa ir ajudar eles! A gente precisa apagar o fogo! Sim! Vamos colocar água no Red! Uau! Vamos lá! E agora sim, vamos ajudar eles! Estou indo Chase, eu vim para ajudar você a apagar o fogo Nós também viemos ajudar Vamos lá, vamos lá, ajudem, o fogo está muito forte Vamos apagar o incêndio Isso, agora o incêndio acabou Muito obrigado, você nos ajudou muito Obrigado Eu estou até cansado Hoje foi um ótimo dia De trabalho, parabéns a todos Se você gostou desse vídeo Não perde mais tempo Já deixa o like E assiste os próximos também E muito obrigado Por ter ajudado a gente hoje Tchau